A Rua de Blanc A Rua de Blanc Eu vejo as pedras do chão Que ele pisar no caminho Se o meu amor vier cedinho Eu vejo as pedras do chão Que ele pisar no caminho Se o meu amor vier cedinho Se o meu amor vier cedinho Tenho destino marcado Desde a hora em que te vi Tenho destino marcado Desde a hora em que te vi Oh meu cigano adorado Viver abraçada ao fado Morrer abraçada a ti Oh meu cigano adorado Viver abraçada ao fado Morrer abraçada a ti Morrer abraçada ao fado